Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! As cheirinhas horríveis que fiz para menis suecos. É menis, eu pensei que era memes. Enfim, não sei se é a mesma coisa, mas bora ver esse vídeo, naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem as reações. É um vídeo lá do canal do Saico, vi que vocês pediram pra um caramba também. Então, bora ver esses vídeos aí. Eu não lembro se eu já vi alguma coisa sobre a Suíça, o Sueco... Espera aí, não, sueco, sueco, suíça... Enfim, eu acho que não é a mesma coisa, não. Como você é burro... Mas, de qualquer forma, eu não vi pra essas bandas desse lado lá da Europa, tá ligado? Então, bora ver essa parada aí, beleza? Com certeza! Então, bora deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delicia, hein? Errei, tesã poderosa Black Shark, isso aqui, ó! Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe... Quem é o do canal, vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta! Valeu-a! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA Eita! E eu lembrei que eu era da Mene Suecos, aquela página no Facebook, eu acho que hoje tá com uns 200k, alguma coisa assim. Ela tá grande hoje em dia. E eu era CDC de lá. Bem no comecinho, eu fui CDC lá em 2013. CDC o quê? E eu entrei na página... Criador de conteúdo lá, tá! ... acontecendo até achar as minhas tirinhas. Porque eu lembrava o meu nome nessa página, eu lembrava! E eu achei! Eu achei todas as tirinhas que eu fiz lá, e tem muita! E é ruim! É muito ruim! Imagina piadas de um adolescente merda que acha que é engraçado porque faz piada ofensiva. Esse sou eu! Então é isso, vamo ver, vamo, vamo, vamo ver, meu amor. Ih, rapaz! Aaaaai! Eu não tô zoando a Mene Suecos, tá? Eu tô zoando eu... Bora ver, qual que vai ser? Ai, meu Deus! ... em 2013, então faz 5 anos já. Enfim, vamo pros... pros... Mene? Se você não conhece a Mene Suecos, é basicamente... ... uma das páginas que começou com cheatpost aqui no Brasil. Vamo lá! Pelo menos acho. Cheatpost... É... É... Tá dizendo já. Eu faço cheatpost até hoje, mas esse cheatpost de 2013... Pelo amor de Deus! Eu quero dar um tiro na minha cabeça! Ok, eu lembro que eles postaram lá alguma coisa pedindo CDC. Eu acho que só tinha duas pessoas lá, que eram o Estrela e o... Espadachim. É os dois que estão até hoje, é os ADM da página. Eles pediram o CDC lá, e eu fui lá e eu mandei uma tirinha pra ser aprovado. E eu fui aprovado! Eu vou mostrar essa tirinha agora. O Mene lata de lixo. Era um Mene feliz. Lota de lixo feliz. Tem um lixo ali. Era feliz até conhecer o Mene Tram Face. Conhecendo o Face. Esse negócio de Face, Fanzi. Era porque tinha o Troll Face, Poker Face... Mano! Tipo uns memes. Mas tudo eu botava não sei o que Face. Dei o meu cu Face. Entendeu? Tudo era isso. Isso era piada. Base da piada. Letaca bomba e piroca no Mene Lixo. Triste Face. Ele tá triste então. Explodido Face. Que engraçado. Eu quero morrer, velho. Tranfesse. Tá. Essa foi minha primeira tirinha. Eu mandei como um fã da página. A página tinha uns 800 curtidas, sei lá. Eu mandei e foi isso. Eles aceitaram. Agora eu não sei mais a cronologia da cena. Mas eu só vou ler umas aleatórias aqui. Eu espero que vocês não gostem. Você gostar disso. Você tem problema mental. E você merece a morte. Uma morte bem lenta. Que tal Mene Sete Belo? Aí eu fiz os negócios. Aí tem sete belos. Aí Mene Sete Belo. Meu Deus. Essa aí eu só postei um vai se fuder. Mas por que, gente? Eu sou Mene Tutorial. E hoje o tutorial é de como matar a polícia em homenagem ao MC Mitero da Oeste. Entendeu? Porque é uma piada com o MC da Oeste lá. Que morreu em 2013. Ele fazia música de falar que matava a polícia. E não sei o quê. Falava que matava a polícia. Daí ele fez essa música e morreu no show. Daí eu... Piada. Uma piada. Primeiro eu mate a polícia. Polícia morta fez. Dois. Leve um tiro em um show. Aí meu coração. FEMZI. Não para. Essas piadas não param. É a única coisa que eu sei fazer. Que eu sabia fazer. Hoje em dia eu não melhorei. A palavra fez. Três. Pronto. Até a próxima, pessoal. A alma que parece espermafeze. Eu quero me matar. Deu, né? Da piada do Face? Não, não deu. Porque todas as xingantes provavelmente vai ter isso. Certeza que vai. Mene no destino. Esse vai ser engraçado. Porque faz. Piada. Com. Meu Deus. Sou nordestino. Só para deixar claro. Sou de Fortaleza. Aí eu faço piada. Porque eu achava. Nossa. Eu tô diferente, mano. Eu sou daqui. Eu não ligo. Eu sou engraçado pra caralho. Meu Deus. Água. Vai ter uma água. Água. Mene no destino pega água. Le enfia água no buraco sagrado. Ai meu cufanzi. Mene no destino não sabe usar água. No destino triste, Face. Não deu. Essa piada não dá mais. Mano. Mas tô. Mano. Meu Deus. Caraca. Eu até bati aqui. Foda-se os nordestinos. Tira isso de contexto não. Por favor. O Mene Tutorial voltou, mano. Eu sou Mene Tutorial. E hoje o tutorial é de como ser lindo. Primeiro. Seja eu. Mene Dinossauro. Dois. Tenha um dinossauro e uma mobilete. Ele tem um dinossauro e uma mobilete. Três. Pronto. Até a próxima, pessoal. Tutorial dado que o sucesso fez. Eu quero morrer. Não aguento ver isso. Que merda, hein? Caraca, realmente foi uma merda. Engraçado. Aleatório é igual a engraçado. Se você chega no comentário e fala. Eu tava no abacaxi. Daí eu saí voando pro espaço. Enquanto eu dava o cupro. Você nem play. Nossa. Tô engraçado. Porque foi aleatório. Eu ri muito. E aí, Mene Queijo. E aí, Forever Alone. Que é o Forever Alone. Caso vocês não entenderam. Entendeu? Ah, tá. Eu não tinha entendido. Mas tu também. Os dois Feliz Face. Feliz dia do Amégo Poké Face. Amégo. Vão se foder. Ah, Fipaké Face. Aí tem um negócio ali. Sem Alma Face. Porque o Poké Face não tem alma. Porque ele é o Poké Face. Entendeu? Le Mene Acreano. Mene Acreano não existe. Entendeu? Porque o Acre. O Acre não existe. Engraçado, velho. Muito engraçado. Parabéns. Parabéns. Enleu. Mano, o cara fez uma pirola. Eu sou um... Peixe. Eu também. Qual peixe você é? O... Paco. Paco. Entendeu? Mene Gay. Esse foi eu. Mene Justus Bibi. Le Fusão. Ai, caraca, mano. Mene Justin Bieber. Que pai. Entendeu? Porque o Justin Bieber já é gay. Ele é gay. Ele é gay? Não sabia, não. Lembra quando era engraçado xingar o Justin Bieber e falar que ele era gay e falar que ele era biba? Justin Bieber. Justin Bieber. Eu acho que todo mundo já falou isso. O cara do Galo Frito, o Justin Bieber, era tão engraçado. Esse próximo meme eu não sei se eu vi algum vídeo na internet naquela época de alguém fazendo isso. Mas eu acho que foi por causa de uma imagem de uma mulher que ela tinha postado que a casa dela tinha caído, alguma coisa assim. E ela ao invés de chamar os bombeiros ou qualquer coisa, ela pegou e postou no Facebook tipo, olha aqui galera, minha casa caiu. Tipo, minha casa tá pegando fogo. Sei lá. Meu Deus. Era um meme. Virou meme isso. Eu não lembro. Daí eu fiz isso. Meu bombeiro. Lemoto pega fogo. Desesperado? Não dá pra ver por causa do capacete Fanzi. Por que que bota o Fanzi no final, velho? Vou postar no Facebook. Minha moto acabou de pegar fogo na rua. Meu Deus. Entendeu? Porque foi uma crítica social. Você não pode... Crítica social. Lora. Pó moda. Ou sair do local. Pó da pacarada. Mini motoqueiros carbonized. Seus cabezudos malditos. Isso é o Venom, tá? O Venom. Era engraçado usar o Venom em 2013. Venom? No extreme. Deus não gosta de viadagem. Lê mene consciente a pi... Eu não faço a menor ideia de que mene é isso. Mas eu não sou viado. De boa, então. Eu menti. Não faz o menor sentido essa merda, velho. Lê jogando Slender. Lê criando cabelo. Slender sai da tela. Meu nome é Samara. Você é muito gay. Aff, puckerface. Buen, buen. Puckerface não tem alma. Entendeu? Lê mene maconha. Maconheiro face. Aí eles dois se olham. Maconha is dead. Mano, não dá, velho. Não dá. Não dá. Lê pakeface. Assisti no Mercenário 2. Ah. Sim, sim. Chuck Norris sai do filme. Lembra o Chuck Norris? Lembro, né? Ah, ele é muito forte. Ouvi outro boato. Que você foi mordido por uma cobra nagem. É, fui. Mas depois de cinco dias agonizando de dor, a cobra morreu. Eu sou indestrutível. Sou foda. O mais foda de todos. Hum. Não. Você é só um ator. Ah, vi pakeface. Mué, mué. Ele chorou. Crítica social. Vó. Lemenas andando. Leforo atropelado. Aquele ali era o espadachinho. Aquele ali era um ônibus? Eta, porra. Nós moremos e viramos alma. Carai. Mas cadê do pakeface? Ele não tem alma. Ele não tem alma. Eu adorava esses negócios de sair da TV, né? Incrível. Lê pakeface jogando GTA. Pei, 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 pei. Lê. Sai do jogo pra vida real. Só pra deixar claro, eu não sabia que aquilo era uma palavra ofensiva em 2013. Eu pensei que era tipo um bro, um homie. Só que negros falavam. Então eu pensava que era isso. Eu não sabia a história por trás. Eu não sabia que era ofensivo. Eu não sabia que ninguém usava de modo ofensivo. Só... Eu não sabia. Foda-se. Tá, tá, tá. A gente entende. Você era criança, enfim. Era mongoloide. Era mongoloide. Vou te matar. CJ Face. Foda-se. Aff, pakeface. Pakeface não tem... E aí, pakeface. Seu espadachinho. Mas eu sou galinha. Mas o quê? Pake Galinha Face. E eu sou dagrão. Dagrão. Foda-se. Mano! Esse daqui vai ser massa, velho. Ninguém... Seu espadachinho é foda. Meu Deus, eu vou passar ao Paulo. 45 graus Celsius em São Paulo. Que frio e vontade de cagar fã. Entendeu? Porque é frio. 45 graus Celsius é frio. Cagar. Caralho! Meu Deus, eu caguei um dano nenhum o áice. Essa piada nem foi minha, velho, é de um comentário, tá ali, ó, tá tão frio que eu não tô cagando cocô do Dananinha, esse pá que homem sem água fez. Ah, terei o pau no gato, tutu, oito vezes, oito vezes essa música. Eita, pô, fodeu, miau de dor, cê tá bem? Até um gato morto, gatinho, não sabe, matou o gato, ele literalmente tá com o pau no gato, eu nunca entendi essa música. Eu também não, por quê, gente? Só os flores entenderão, mas o próximo tirão é referência a uma propaganda que ficava passando no YouTube, acho que na TV também, que era uma propaganda do John Travolta, de alguma cerveja, eu não lembro. Mas aí o povo ficava falando, vamos brasilizar, João, vamos brasilizar, João Travolta, eu não lembro desse comercial, não. Daí eu fiz esse menino, só pra dar contexto, tá ok? Legião Travolta, vamos brasilizar, João, brasilizei, ele tem uma nógua de cor, ainda não. E agora, brasilizei, quase lá, jogando bola, passa a verba truta, agora sim brasilizou, João, entendeu? Isso aí, o nome disso aí é? Crítica social foeda. Olha quem tá de volta, o menino tutorial, velho. Eu sou o Manny tutorial, e hoje o tutorial é de como pegar uma otaka. Primeiro, seja um otaku, emo, roqueiro, gamer, satanista, ateu. É isso aí, tem que ser isso tudo, mano. Dois, ele é um pinto. Ele tem um pinto. Três, pronto, até a próxima pinta. Esse aqui, puta que pariu, é gostosa. Gostosa vindo da Pauline. Bora, Pauline, tá na hora de ir pro colégio. Entendeu? Porque ele tava dormindo. Aham. FAMILI! FAMILI! Tá. Eu gostei desse último quadrinho, só esse FAMILI! Outra dessa, velho. Outra. Eu tava vendo por nós quando eu vi isso aqui. Então, eu vou por vocês. Le come as duas com um double pau. FUNKYESS. Ele é o FUNKYESS. Meu! Isso foi o teste de fidelidade. Como se sente vendo que sua mulher viu tudo o que você fez. Mas eu não tenho mulher. Te trouxe, brrrrrr. Mena estrela. Mena estrela FUNKYESS. PAKFACE. PAKFACE FUNKYESS. Entendeu? Ele é o FUNKYESS. Ele não fica FUNKYESS. Mano. Ele sempre é o PAKFACE. Porque ele não tem aula ou uma. BASNIGA. Que? BASONGA. Mas o que? BISINGA. BISNAGA. BRRRR. BISNAGA. BRRRR. BRRRR. Vocês duraram tudo o Sheldon. Eu odiava a Big Ben Theory. Pô, eu adorava. Tô até com uma saudade de assistir. É hora do show das poderosas que descem e rebola. A forte de marras fogosas expulsas e invejosas. Só se incomodam. Que ficam de acarajé. QUÊ? ALEATÓRIO? É igual engraçado. E se houver pedras no caminho, a gente chuta. Eu fumaria. Isso parece um meme normal. Não parece nem um meme irônico. Parece um meme merda. Só um meme merda. Que uma tia posta no Facebook. Uma tia não, né? Uma tia posta que fumaria as pedras de crack no caminho. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Lechel do vestido de mulher appears. Bazonga power. Bisnagueiro eu, bazongueira ela. Penis funkies. Isso foi tudo na mesma tirinha, tá? Lemena é Ademir sem ideia pra post. Ademir é ADM, tá? Tô sem ideia. Vai fazer tirina. Mas eu tô sem ideia. Foda-se. Vai fazer trionha. Ok, fãs. Aí tem... É muito meta essa tirinha aqui, mano. Tem o Ademir ali fazendo a tirinha da tirinha que tá acontecendo. E é infinito. Incrível. Eu era muito à frente do meu tempo. Eu era genial, velho. Esse aqui eu só postei um print da minha conversa com o espadachim. Ataque a foca, chupa a minha piroca. KKKKK, JJJ. Nossa, rimou, né? Mano. Print. Eu tinha um humor incrível nessa época, eu diria assim. Daí nessa época eu lembro que eu parei de postar e alguém me tirou. Uma estrela. Ou foi, sei lá. Foi alguém que me tirou. Daí eu fiz essa tirinha. Te tirei desse CDC, PAKFACE. Tá. Algum tempo depois. Volta a ser CDC, PAKFACE. Só se você dê sua raboleta pra mim. Então eu voltei, entendeu? Porque ele deu o cu. Daí essa foi a última tirinha. Essa foi a última tirinha. Eu parei de postar. Já era. Acabou minha carreira, mano. Na menos o Ecos. Eu acho que eles me tiraram de novo porque eu não postei. Eu não lembro. Eu não lembro se eu briguei com alguém. Mano, eu queria muito saber, velho. Se o Menestrela aí ou o espadachim sabe. Por que que eu saí? Eu briguei com alguém. Eu briguei com vocês. Eu não lembro. Eu não lembro de nada. Mas se vocês quiserem me falar. Se vocês ainda estiverem vivos. Os lábios desse jeito, mano. A não ser que substituíram você. Todas as pessoas só ficaram com o nome. Não fui tirar. Talvez eu só saí. Eu não tô botando a cupom nos moleque, mano. Acho que eu saí pra fazer meu canal. Tenho com a certeza. Eu lembro que eu saí na época do meu canal. Que comecei o meu canal. Ah, deve ser isso então, pô. Não vão lá encher o saco dos moleque. Pelo amor de Deus. A página deles é da hora. Tem um público deles lá. Se vocês quiserem ver pra curtir a página deles, vão lá. Mas não vão encher o saco. Não vão cagar a página dos moleque. Pelo amor de Deus. Ah, meu... Eu fiz essas duas merdas aí. Eu fiz essa aí e essa. Duas capas. Incrível mesmo essa capa, né? Incrível. E dá pra ver que tinha dois mil, ó. Dois mil curtidas. Dois mil likes. E hoje eles têm o quê? Hoje eles têm várias. Várias curtidas. Então, eu basicamente inventei memes. Eu sou o inventor dos memes. Enfim. É isso aí. Mano. Cara, super aleatório. Mais do que esperar, né? De uma pessoa de... Não, pera aí. Ele falou que tinha quantos anos? Tem três anos? Ó, deixa eu ficar quieto que é melhor. Porque, né? É, né? Todo mundo tem três anos que é irresponsável. Bom, mas de qualquer forma, tem todo mundo que é meio doido também de vez em quando. Os caras conseguem fazer uns paradas sinistras. E é o caso do Cycle. O cara é meio zoado das ideias, tá ligado? É meio doido. É verdade. Guilherme, não faça isso não, tá? Quando você tiver três anos, você já... Meu filho, tá? Não é o Guilherme e o editor, não. Eu tô falando Guilherme e o meu filho. Porque o meu editor também se chama Guilherme. Aí, quando eu falo Guilherme, ele pode pensar que ele tá falando com ele. Aí, eu tô falando com o meu filho. Aí, vai ser meio que o bololô. De repente, esse Guilherme que tá editando os vídeos pra mim é o meu filho do futuro. Que tá me ajudando por algum motivo. E eu tô viajando já. Eu acho que eu já tô falando merda. Não precisa ser 13 anos, não. Acho que você ter qualquer idade, você pode falar merda. Igual eu tô falando agora, hein? Bom, gente. É isso. Vou ficando por aqui. O link do Cycle estará... Cycle? Meu Deus do céu. É o Cycle estará na descrição, tá? Bom, quiser mais vídeo dele, só... Você já sabe o que funciona, né? Deixa nos comentários. Quem tiver mais like e repita os pedidos. É o que eu estou aí pegando pra ver, beleza? Quero agradecer a vocês que não são membros do canal. Que têm apoiado o meu trabalho diretamente. Muito obrigado. E é claro que você também que é inscrito no canal. Tenha me apoiado com seu like, compartilhamentos e comentários. Ó, tá chegando assim cá ainda. Daqui a pouco, ó. Comemoração. Vai ter comemoração. Ah, não, não. Vou comemoração que eu vou assistir. Que merda. Não, enfim, gente. Não vai ter comemoração, não. Só vai ter... Enfim, você já sabe que vai ter. Enfim. Bom, e é claro que eu quero agradecer a minha galera da Twitch, né? Que me segue e também é inscrita lá. Tá bom? Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Só guardem mais vídeos. Até a próxima e valeu. Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai, gente. A espada dele é forte. Alexandre Mária. Aaaaaaah.